Você que acompanha o DeuzebraCast vai ter 15% de desconto na Insider usando o cupom ISDEUZEBRA. É isso mesmo, legal demais, né? E presta atenção, somando as promoções que já existem no site, esse desconto pode chegar até 38%. Você não vai perder essa, né? Então, aproveite, cupom ISDEUZEBRA. Mas é só no mês de março, hein? Corre lá. Que o Matheusinho tem característica de avançar, né? Boa. Sormani, vamos falar um pouquinho da carreira do Samir aí agora. O homem de batatais, sabia? O moço de batatais. Você lembra do Fiore? Você não pegou o Fiore ou o Gilhote? Não, não peguei, Sormani. Foi brilhante, né? Nossa Senhora. O moço que veio de batatais. Ele sabia a cidade de todo mundo, cara. Sabia a cidade de todo mundo. Você é jornalista de ofício, Samir? Sim, eu... É, de batatais eu fui criança pra Santo André, né? Então, o Alfinete gosta que a minha quebrada é Santo André, meu irmão. Eu adoro Santo André, é legal. Tem muito bar de rock em Santo André. É, lá tem mesmo. E aí eu morei 20 anos em Santo André, né? Fui, depois, fui morar na Baixada Santista. Lá fiz faculdade, né? O Alfinete, por exemplo, sou jornalista de informação. Me informei lá na Universidade de Santa Cecília. Comecei a cobrir o Santos em 2005. Aí fiquei até, acho que... 2005? É. No Brasileirão, lá que deu a treta com o Juiz. Eu tava naquele jogo do Giovanni, lembra? Ele chutou a bola pra fora. Comecei naquele ano... Começou no ano tranquilo. Tranquilo. Peguei uma safra muito boa de jornalistas, assim. Eu, por exemplo, vou numa coletiva. Se eu não tiver pergunta boa pra fazer, eu não faço. A safra que eu peguei era Sanches Filho. Conheceu o Sanches Filho? Sanches Filho era... Tava no Estadão, tava no Diário Popular. Ih, eu pegava as coletivas lá. O Vanderlei passava mal com a gente. O Luiz Chebo falava... Você sempre gosta de uma pimentinha, né? Ele falava pro Sanches. Outra casca de banana. Era Sanches Filho. A gente fazia umas perguntas lá. Eu, Sanches... O Sanches trabalhava onde? Era no Estadão, né? No Estadão. Eu respondia no Estadão. No Estadão. O Sanches nos deixou também. Um grande amigo, aprendi muito com ele. Um mestre pequenininho. A gente ficava lá escrevendo lá dúvidas de crase, tudo. Ele que ensinava a gente lá. Então tinha Sanches, Alex Sabino, o Ricardo Matiz também era chato nas perguntas. Enfim, era um time bom lá. Uma escola boa. O Klaus pegou essa escola ainda no final. O pessoal que descia de São Paulo pra cobrir o Santos na época falava... Esses caras aqui são doidos. Uma vez eu fiz uma pergunta pro Léo, lateral esquerda do Santos. Ele falou, ah, então você é o Samir Polêmico. E abandonou a coletiva. Foi embora. Ficou todo mundo olhando pra mim. E depois a gente ficou um tempo sem conversar, eu e o Léo. E depois a gente se acertou. Mas a gente lá fazia... Sim, sempre com respeito, mas fazer perguntas, né? Claro. Porque hoje em dia... Perguntas que tem que ser pego. Hoje em dia o nível tá muito ruim. Claro, difícil, chato ficar criticando, mas eu peguei uma época muito boa. Muito boa mesmo. Não me incomoda. E se me permite uma segunda? Eu não gosto... Eu sou tão... Como se me permite uma segunda? Eu sou tão chato que eu não gosto do parabéns. Mas toda coletiva hoje é assim. Não, mas... Eu sou pior, eu sou pior. Eu não gosto do parabéns. Parabéns pelo jogo. Ninguém está fazendo aniversário. Parabéns. Não tem a ver parabéns. Faz a pergunta. Não, e quando o cara é contratado, seja bem-vindo. Como seja bem-vindo? Não trabalho pro time. Um jornalista. Eu sou um jornalista. Seja bem-vindo. Parabéns pela vitória. Se me permite uma segunda. Aproveitando. Essas três me deixam muito irritado. Faz isso com o leão pra você ver. Putz. É que o leão tá bonzinho hoje. Pessoal que nem louco aqui pedindo piada, hein? Eu falo que eu passo vergonha aqui, ó, nas histórias aí. Eu conto muita história lá no canal, né? Então a gente traz as informações, conta histórias. E depois no jornalismo ainda, eu fui cobrir o Corinthians, né? Mas no Santos, quais foram as grandes passagens aí, além de ter sido xingado pelo pai do Neymar? Pelo Léo? No Santos. No Léo, depois eu me acertei com ele, né? O Léo era a experiência, né? Eu lembro que eu retornei a minha boa relação com o Léo. Foi no embarque do Santos de Libertadores. Um menino fez uma pergunta meio polêmica pra ele lá e eu já não falava com o Léo, né? Enfim, e o Esporte por Esporte, né? Tem uma audiência muito grande em Santos. Eu trabalhei 15 anos na TV lá em Santos. Então, às vezes, o que eu falava, escrevia alguma coisa, o pessoal me conhecia na vila, né? E aí eu também, às vezes, dava pra fazer algumas críticas ao Léo, tudo. Enfim, eu acho que foi o maior lateral da história do Santos. Eu acho que foi. Eu acho. Eu coloco na minha seleção todos os tempos. Aí o menino fez uma pergunta dura lá e ele me enganhou, né? Ele falou assim, baixinho pra mim. A gente não tava conversando. Depois dele se abandonasse a coletiva. Ele falou assim, tá achando que é o Samir Carvalho? O Léo é malandro. Ele é foda. É, aí beleza. Aí eu tive um problema também com o Luiz Álvaro, né? Saudoso Luiz Álvaro. O Laor. O Laor. Tive alguns problemas com ele. Eu falei que o Ganso ia jogar no São Paulo. E foi numa entrevista na Rádio Bandeirantes, antes de começar um clássico. Falou que eu tava tumultuando o ambiente, que não era verdade. E a torcida me conhecia lá também. Começou. Porque lá tem o... Eu fico em cima do sócio. O antigo sócio cachorro, né? O torcedor Santista sabe que é... Não é, senhor Mano? É conhecido ali, né? Aquele setor. Não sabia disso, não? Lá é o setor ali, onde a imprensa fica em cima. Onde a imprensa fica e tem o... É do lado da social. Do lado da social. É conhecido como sócio cachorro na vila. E ali o torcedor... Eu já tive situações de torcedor querendo me pegar ali. Ah, senhor quer... Corintiano. Não sei o que. Ali era pesado. E é mesmo. Mas você escondia na época? Eu escondia, né? Ah, tem que esconder, não tem como. Eu escondia, né? Eu escondia. Aliás, eu fui chamado pra trabalhar na... Eu fui chamado pra trabalhar na... Na comunicação do Santos. Lá na gerência de comunicação na época com o Fará. E fizeram uma campanha lá. Pra eu não assumir que eu tinha uma tatuagem. Levaram a... Você tem mesmo? Levaram foto da tatuagem do Corinthians no... Nas costas. Montaram. Montaram. Mas você não tem essa tatuagem? Nas costas, não. Você acha que o cara pra trabalhar no time tem que torcer pro time e seja em qualquer função? Cara, eu trabalhei... É assim, apesar de eu ser corintiano com tatuagem, eu respeitei muito o Santos lá. Nunca desrespeitei. Não, mas você não trabalhava pro Santos. Não, pro Santos. Você não trabalhava no... Aí eu não sei, né? Acho que... Eu já vi tanta gente que é torcedor do clube e fez... Arrebentou com o clube. Eu acho que não deveria. Pra mim, eu não vejo problema nisso. Se for um bom profissional, né? Claro, hoje em dia os caras vão puxar o passado, né? Se xingou o clube, aquela coisa toda. Aí não tem jeito. Se for um cara respeitoso e que for um bom profissional, não vejo problemas. E eu também, eu fiquei marcado na história lá do Santos como o único repórter a ser vetado numa reunião de conselho deliberativo do Santos. Por votação. O Paulo Schiff que fez isso, né? Depois eu... Isso é maravilhoso, cara. Isso pra mim foi maravilhoso. Isso pra mim foi maravilhoso. Eles... Como eu soltava muita informação do conselho, né? Do... Do... Da questão jurídica do Santos, tudo. Eles votaram lá. É... Assim, eles votavam todos os jornalistas. Só que eles votaram o meu nome à parte aquele dia. Então quem ficasse de pé é quem não quer que o Samir Carvalho participe. Aí ganhou a maioria. E eu fui vetado e entrei pra história. O único jornalista da história que cobriu o Santos foi... Isso é maravilhoso. Do Corinthians, você que tá morando em Santos. O Robinho tava circulando bastante por lá? Ou essas coisas que a gente tava vendo aí não é bem verdade? Cara, eu acho que estava, né? Pelo que eu li. Eu não tô muretando, não. É porque eu não sou de praia. Dá pra ver que eu não sou francão. Eu não sou de praia, né, meu? Gordinho, já dá pra ver que eu não jogo futebol. Pelo peso, você já vê que eu não jogo futebol. A cor, você já vê que eu não tomo sol. Mas Santos é cidade pequena. Todo mundo conversa. Sim, mas dizem que ele ficava na praia lá jogando futebol. Eu não chego na praia. Dá pra contar quantas vezes no dedo... Contar nos dedos quando eu fui pra praia. Eu não sou... Mas ele dá... É, mas aquela hora do Santos ali. A Jardim da cidade. A mais linda que tem. Jardim... Era o Guinness, aquele jardim. A Cidade Santos. A Cidade Santos, eu não quis sair de lá mais, né? O problema agora é o trânsito lá, que tá terrível. Porque ela tá crescendo de... Só cresce vertical, né? É, mas não tem espaço. Então não tem, tá ficando ruim. Então ele tava tendo uma vida normal ali. Eu creio que sim. Pelo que você leu o que eu li, né? Em relação ao Robinho mesmo. Uma informação, desculpa, rapidinho. É, vai, continua. Não, 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 acabou. Eu só ia falar que tá pra sair a qualquer momento aí a possível... Se ele conseguir o Alvaro Gasco ou não, ou vai ser preso, né? O Corinthians liberou a carga máxima e o Santos tem chance de receber 45 mil torcedores na semifinal na Nelquímica. Então, 45 mil ingressos foram colocados à venda. Se vender tudo, se vender tudo... Você vai, Sr. Mani? Ah, cara, eu... Tá pensando ainda. Eu no Morumbi, eu queria ter ido contra o Sr. Bernardo, que é pertinho de casa, né? Pra você é bem mais fácil. Ó, o programa tá com muita audiência. Muita gente me chamando aqui, que tá acompanhando aí o... Vamos dar uma olhada já aqui no chat aqui. Vai pro Corinthians agora, como é que você...